Fala galera, quem fala aqui é o WCX Estou trazendo mais vídeos aqui pra vocês E dessa vez estou trazendo um vídeo De trolação com seu amigo como dizem o YouTube Essa trolação aqui A gente vai ser bem básica Porque a gente vai pegar e vai fazer uma trolação do baú Eu acho que você já conhece Ela é bem popularzinha Você vai provar Mais ou menos, deixa eu ver Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 Aí vai ter que ser 6 Assim Aí vai ter que ser 6 abaixo E a partir daqui Vocês vão pegar assim E assim E assim E assim A partir daqui Vocês vão precisar de Você vai precisar de Deixa eu ver aqui Você vai precisar de um baú Um baú da armadilha Vou precisar também Vou precisar também Deixa eu ver Pra essa coisa eu vou fazer um bolo novo Vou precisar de Deixa eu ver Vou precisar de Pode gestão E também Vou precisar de Deixa eu ver Vou precisar só de Então vou precisar também De uma pra ele aqui Pronto Pronto Aí você vai pegar Aqui ó Onde eu te mostrei Aqui ó Onde eu te mostrei Aqui A partir daqui A partir A partir do Depois é que você não coloca Aqui ó Aqui ó E assim É que você vai pegar E pede logo assim Se você quiser Vou colocar aqui Um tipo de É bem difícil É bem difícil A nossa é a primeira Mas É bem difícil A nossa é a primeira É bem difícil Não vou falar pra vocês que é fácil Que é difícil E pronto Depois que você fizer assim Pera aí Eu vou fazer desse jeito É mais fácil que eu acho Deixa eu ver Assim Galerinha se vocês quiserem desse jeito aqui ó Pra fazer que é mais fácil Do que fazer de um jeito mais difícil Vocês podem estar fazendo esse jeito aqui Eu aconselho você A fazer desse jeito Porque é mais Muito mais fácil Do que fazer de um jeito mais difícil Aí Você vai pegar Vai descer Vai pegar a lava Aí você vai colocar assim Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Aí aqui Depois você vai quebrar Um bloco de cada Pronto Pronto Depois que você quebrou Você deixa assim Para o seu amigo Não ter como fugir Aí você vai pegar o baú Você vai pegar aqui Areia E vai colocar tudo Cobrindo assim Aí Não vai aparecer nenhuma armadilha Parece um baú normal Então pra fazer um cenário Eu vou pegar aqui E vou fazer um cenário Mostrando que tem diamante aqui Vou pegar assim Aí assim Aí aqui A gente pega assim A gente pega Deixa eu ver Pega diamante Coloca aqui Diogo também Pega aqui Pega a moldura E coloca aqui E joga aqui Aí depois você vai pegar a moldura E colocar diamante assim Significando que tem diamante Agora Agora eu vou mostrar pra vocês Não vou ir por sobrevivência Mas vou mostrar aqui pra vocês Quando seu amigo abrir Ele não vai dar tempo de fugir Porque ó Ele vai olhar Ai! O que que está acontecendo? Ah! Ah! Aí vai morrer Com lava E ó Não vai dar tempo nem dele fugir Vai ser Vapit Vupit Morro Entendeu? Agora eu vou fazer aqui A de A de bomba Eu vou fazer bem rápido Coloca uma aqui Você já sabe né? Quebra um 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 Dois Três Vou fazer aqui o vídeo Pra ir mais rápido Pronto galera Quando você pegar E encher Tudo isso daqui Sete blocos De TNT Você vai pegar E vai fazer o mesmo processo Você vai pegar Mas só que Assim Você vai quebrar esse baú Vai colocar assim Aí depois vai colocando assim ó Aí vai colocando Eu Eu prefiro desse jeito aqui Pra ser mais rápido Vou mostrar pra vocês A rapidez Eu prefiro assim Se vocês quiserem Tá bem fácil assim Que é muito mais fácil Eu pausei o vídeo Só pra encher de TNT Mas vocês sabem que é seis blocos E enche tudo de TNT Pra não dar nem igual pro seu amigo Não dá nem como ele fugir Enquanto seu amigo for ver É só fazer aquele mesmo cenário Um Dois Três Quatro Cinco seis Pegar A mão dura Coloca E o diamante Pra significar que tem Aí O seu amigo Oba diamante Vai lá Tuque Aí ele o que? Que que tá acontecendo? Oh Deus vai direito Sai daqui O que? Aí ele morre explodido Porque ele não vai ver nem Por onde atingiu E olha a cratera que vai fazer Não tem nem como ele sobreviver Galera Se ele sobreviver É mentira Ou ele tá num criativo Ou se não Seu amigo tá com a maçã do capiroto Que não funciona contra a explosão Porque ninguém sabe Mas a função invisível do capiroto Aqui no Minecraft P É contra a explosão Então era isso que eu queria falar pra vocês Essa trollagem aqui de lava Ou TNT Ó as duas Comente aí qual você acha melhor TNT Ou lava Eu recomendo pra vocês A TNT Que o cara nem vai sobreviver Ou senão a lava Que faz ele perder todos os itens Então é isso Se você gostou Deixa o like Se inscreva se você não for inscrito no canal E você já sabe Pra assinar playlist Dê uma visualizada aí Caso você não saiba onde tá a playlist Vai embaixo na app Abre essa app Essa descrição Vai lá e coloca E olha o tanto de terra que a voou E gente Gente O mundo virou agora no mapa de terra Da pra de terra e jogar xadrez aqui em um parkourzinho Pra fazer um parkour aqui Só muda que tem que ter um bloco ali Pra conseguir subir Então galerinha Era isso Se vocês quiserem mais Como saber como mais dessas TNT aí Você já sabe Visualiza a circulação da playlist Pra você tá voando seu amigo de montão E é isso Valeu Falou E fui